Boa tarde, eu me chamo Cristiane Barreto, atualmente sou defensora pública e estou na parte administrativa da Regional de Ilhéus. A gente pensou nessa roda de conversa e convidou Eva Rodrigues, que é defensora e coordenadora do Especializado de Direitos Humanos, mas aí a gente pensou também em se apresentar, apresentar a equipe e dizer porque desse nosso encontro. Então tudo começou quando o Mirete encontrou o defensor. Mirete, tudo bem? Viu seus e-mails, viu sua conversa com a Eric, que prazer. Então tudo começou quando o Mirete encontrou um defensor público da União em Brasília, né? E a partir disso surgiu a proposta que a gente fizesse, a Defensoria promovesse um mutirão para a retificação de registro, né? Do nome e adequação do gênero das pessoas transexuais. Então a gente, a partir daí, começamos a verificar como a gente poderia proceder e chegamos a esse formato de essa roda de conversa. Primeiro, né? Sobre direitos LGBT e depois um atendimento para aqueles que desejarem a retificação do registro, né? Então, só voltando um pouco antes, a gente, antes desse momento, a gente teve em junho, em junho, nós tivemos uma palestra já sobre o nome social na Sexta Diris, né? Em que a gente pensou e propôs para os servidores públicos, né? A utilização do nome social, a Defensoria já tem uma portaria já há algum tempo, né? De uso do nome social, mas a gente percebe que no serviço público, em geral, é possível que isso não esteja sendo replicado. Então, a gente foi lá na Sexta Diris, a doutora Fabiane apresentou a proposta do uso do nome social e, né? E depois disso, então, a gente... Esse é um segundo passo que a gente está tomando, né? Para propor a instituição, né? Para se apresentar como instituição que tem como objetivo a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, essa é a proposta do nosso encontro hoje. Então, a nossa equipe aqui, né, que vai estar à frente desse mutirão, ela está formada, né, pelas defensoras Fabiana, Maria Silvia, a gente tem aqui nossa assistente social, Márcia, nossa psicóloga, Marisa, e também, né, por mim, que também vou estar na atuação. E aí, agora, né, a gente... Passa a bola, né? Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Eva Rodrigues, eu sou defensora pública e, desde 2015, eu estou à frente da Especializada de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Quando a gente fala da Especializada de Direitos Humanos, a gente pensa na ideia de trabalhar com grupos vulneráveis. Então, a gente trabalha com pessoas em situação de rua, pessoas vítimas de violência policial, intolerância religiosa, a gente trabalha com o segmento LGBT, a gente trabalha com pessoas com deficiência, a gente trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a ideia da Especializada de Direitos Humanos é trabalhar com esses grupos vulneráveis. Mas, antes de eu continuar a falar, eu queria uma apresentação de todo mundo, para que aí eu vá me familiarizando com os nomes. Eu sei que tem o nome da Eva, tem a Mirete, tem a Luísa... Eu sou a Isabel. Vamos conversar daqui. Eu sou a Dine. Dine, você já tinha me falado. Dine. Maria Isabel. Maria Isabel. Mirete. Teo. Teo. A gente tem um estagiário de... de informática na defensoria. Ele é... o nome dele é Teo também, e é um nome trans. Não lembrei. Valery. Não, peraí. Oi? Nilson. Nilson. Valery. Eva. Você é Eva. Prazer xará. Marie. do Brasileiro de Transmasculinidades, os meninos, participam? Sigo pelo Facebook. Pelo Facebook, eles têm vários eventos super bacanas que chamam de Trás, Trans pra Frente, vocês já viram falar? Eu já participei de alguns, é muito bacana. Isso também é a minha ideia, também é cumprir eles com os meninos da idade. Sim. Eu já conheço alguns do Ceará e outros também do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Sim. Em Salvador a gente tem alguns meninos muito bacanas. Tem o João Hugo, tem Diego Nascimento, de Nascimento, tem o próprio Theo, tem uma galerinha assim bem bacana que tem feito um trabalho que eu acho incrível, do que eles têm conseguido promover. Só conheço o Theo. Só conhece o Theo? É. O Theo tá lá com a gente. Mas é muito bacana o trabalho que eles fazem. Então, assim, eu acho que vai ter uma outra edição de Trans pra Frente essa semana. Eu sei que talvez seja difícil a locomoção pra vocês, né? Mas proponham pra eles virem pra cá, pra ver se a gente conseguiria fazer alguma coisa, porque eu acho, assim, bem bacana. Então, minha ideia aqui é a gente conversar mesmo um pouco sobre as questões dos direitos LGBTs. Eu sei que, de algum modo, e de certo modo, vocês já sabem disso. A gente tem pessoas aqui que são militantes, outras pessoas que talvez não estejam ainda tão familiarizadas com as questões e os direitos LGBTs. A Defensoria Pública, ela começou a trabalhar com o direito LGBT em 2014. Eu confesso que, pra gente, foi um público novo, né? É um público que a Defensoria Pública ainda não tinha se apropriado. E é uma demanda que o servimento ainda não tinha buscado a Defensoria Pública. Quem aqui já viu na Defensoria Pública de Léo? Duas pessoas? Três pessoas. Eva, Théo e Dini. Mas vocês vieram pra tratar de outras questões que não as questões de direitos LGBTs. Eu tinha... Eu vim em abril aqui esperando o psiquiatra pra conseguir uma TFD e até hoje lá. Entendi, mas já relacionada à questão do direito LGBT. Você que tomou conhecimento como? Porque, assim, comecei minha procura desde 2009. 2009? E aí fui rodando pelos setores até que me mandaram pra cá. Foi, né? Acaba sendo assim, né? As pessoas acabam mandando pra Defensoria de algum modo sem saber exatamente o que fazer. O que foi? Tá. Eu te dei uma questão. Uma questão de que eu já usei o meu nome. Já me já usei o nome social. Porque você perguntou. Bacana. E aí a gente colocou o nome no meu... A gente tem aqui na Defensoria o cartãozinho. A gente já coloca o nome social. Mas você teve alguma dificuldade dentro da Defensoria? Não, não. Não, não. Porque sempre, eu sempre, quando chegava nos lugares, me tratavam de um feminino. Sim. Ou até como senhora. E aí quando olhavam o meu nome, não condizia com a pessoa. Sim. Aí perguntavam sempre. Você usa um outro nome? Eu sim, tenho. O Gênio Santana. O Gênio Santana. E aí eu coloquei. Agora eu fiz a carteirinha no... Na Receita Federal. Receita Federal. O CPF. O CPF. Eles editaram agora. Em julho, 20 de julho. Tem a instrução normativa do... Eles não pagam. Não estão sabendo, né? É difícil, né? A instrução normativa é recente. A de 20 de julho. Eu... Você assina o formulário. Você coloca o nome do registro. Você coloca o CPF. E aí você assinala. Se você deseja fazer o uso do nome social. Ou não. Fazer a exclusão do uso do nome social. Parece que é algo assim. Bem simples. Embora as pessoas ainda não estejam sabendo, né? E falta divulgação. Falta também, né? Falta. Agora a gente vai tomar esse sujeito para falar. Gretchen foi a primeira. Aí não foi, né? Eles não sabiam como proceder. Eu fui a segunda pessoa aí. Aí já estava só uma pessoa. Sabia que era coordenadora. Sim. Aí foi instruir os outros a atender. Porque eu falei assim. Se prepara. Porque vem um monte de gente semana que vem. Então ele se preparava. Porque assim, gente. Na própria defensoria, a gente passou por um processo de capacitação. Porque a gente não conhecia o público. E é natural que a gente não saiba, que a gente desconheça. Até o teve aqui por quê? Estive aqui pela questão do nome social. Já, pelo nome social. Estive aqui com um pequeno constrangimento no início. Aqui no início, na entrada. Acho que eu fui um atendente atrás com... Acho que ela provavelmente era estagiária. Eu mostrei minha documentação para ela. Ela falou o meu nome. Tinha gente em voz alta. Sim. Foi bem... É bem isso, né? Mas assim, a gente ficou senhora, 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 senhora. Quando você dava rejeito, não é que não é rejeito, é tua loira, né? O banho é que é loira. Quando vê, fica assim, vem aqui esse nome aqui de seu marido, é de quem? Isso não é meu. Meu amor. É abafo caso. Ficar quieta. Não precisa fazer esse negócio. Eu vou logo falar. Eu te provo e parece. Eu te provo e parece. Essa aí. O que é isso? Porque as pessoas fazem e parece que tem um prazer. Tem gente que parece que tem um prazer em, sabe, você pedir menos, fazer, ó, gente, é, sou eu mesmo, né, tal, não sei o que, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas sabe, Isabel, é assim, ó, nesse pouco tempo que eu tenho, né, trabalhado junto com o segmento, eu vejo duas coisas. Primeiro, desconhecimento. Porque tem gente que realmente desconhece. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E eu me colocava como uma dessas pessoas de falta de conhecimento porque nunca tinha trabalhado com o público. E tem as pessoas que são mesmo preconceituosas. São maldonosas, né? A gente tem que separar aqui os olhos do trigo, né? Você já sabe distinguir o que é, o que é uma coisa. Não precisa chamar. Sim. Uma pessoa como eu, Eva, ou ela, ou rapaz. Mas, assim, a moça da receita, a moça da receita, a caixa 1, a mesa 1, ela é maldosa mesmo. Ela continua, mesmo ela já sabendo, mas ela continua me colocando no masculino. Entendi. É bem complicado. Por isso, assim, a gente tem que passar por processos de capacitação constante, sabe? Na dafeitoria, quando a gente editou a norma, né? Existe uma portaria de 2014, como o Cristiane falou, que regulamenta o uso do nome social dentro da dafeitoria. Não só para os usuários, mas também para os seus servidores. Aí, a nossa portaria, ela tem alguns avanços que hoje a legislação não tem. Primeiro, é a possibilidade de utilização do banheiro, né? De acordo com a sua identidade de gênero. A gente sabe que hoje existe uma dificuldade em relação à utilização do banheiro. E, segundo, é a possibilidade do menor também fazer o uso do nome social. Mas a gente teve que passar por várias capacitações na própria dafeitoria, que é o órgão que, em tese, deve acolher. Porque também, dentro da dafeitoria, a gente passou por situações, assim, de constrangimento. Então, a gente buscou fazer capacitações com servidores, com estagiários, com a parte dos seguranças, porque eles também fazem parte, né? Do nosso corpo. Então, a gente teve situações de pessoas que foram lá para fazer alteração do nome. Paulete Furacão. Não sei se vocês já ouviram falar no nome dela. Paulete Furacão, ela foi a primeira mulher que trabalhou na coordenação executiva do Conselho LGBT. Então, ela era uma mulher em Salvador que ela é reconhecida por ser Paulete Furacão. E ela entrou na dafeitoria e foi chamada pelo nome de registro. Então, assim, a gente tem que fazer e se reconhecer também quanto sujeitos que estão aprendendo, né? Para que a gente possa qualificar o nosso corpo. E não só os defensores, não só os estagiários, porque os estagiários também precisam passar por isso. Mas, sobretudo, os servidores, né? Desde que estão lá na frente atendendo ao segurança, a gente tem que ter essa atenção para que a gente possa capacitar, para que a gente evite situações como essas. Mas eu peço, assim, de vocês a compreensão para a gente da defensoria, porque a gente também está aprendendo. E vocês vão ser responsáveis também por falar, olha, e de registrar, meu nome é esse, eu quero ser chamada por esse nome. Mas é uma caminhada que a gente precisa contar com vocês, com essa ajuda de vocês, para que a gente também possa se conscientizar e para que vocês possam se apropriar da defensoria, porque a defensoria pública existe para vocês, né? A gente presta um serviço público e estamos aqui para prestar um serviço público para aquelas pessoas que não têm a condição, por exemplo, de pagar um advogado particular. A nossa atuação não se limita só à da entrada na ação judicial, mas essa é uma das nossas atribuições e é uma das nossas grandes atribuições, inclusive. Falando aqui, por exemplo, com a ação de alteração de nome e gênero de pessoas trans. Mas alguém aqui já sabe, já deu entrada, já pensou, já está todo mundo aqui ainda no zero, como é? Eu estou com você. Todo mundo no zero? Só com a família e conhecimento, todo mundo me conhece, a família inteira, sempre foi Isabel. Sempre Isabel. Sempre. Mãe, pai, todo mundo sempre me chamou Isabel. Entendi. Em casa eu nunca tive problema assim. Quem foi já na Receita para fazer a alteração? Você também... Espera aí que eu vou lembrar o seu nome. Valerie. Não. Marie. Marie. Você já fez, você já foi também, Valerie? Coloquei, mas eu ainda não estou assim, decidida a mudar tudo nos documentos aí. Eu entendi. Porque tudo é assim, sabe? Novo para mim. Eu passei a vida toda achando que a genitália era o sexo. Sim. Mas não mudou tudo. Então eu passei 55 anos da minha vida lidando com essa situação, mas sem muita cobrança. Eu não achava que um dia eu ia poder colocar meu nome feminino sem trocar o sexo. Sim. Entendeu? Quando veio essa de poder trocar o sexo, trocar o nome, eu achei ótimo. Nós, quando eu aparecer no outro lado, eu ainda estou trabalhando a minha vida. A minha vida está toda na vida para poder aceitar tudo, por isso que eu vim hoje. É muita informação mesmo, né, Valerie? Assim, para quem está se descobrindo, para quem está se reconhecendo. Tem pessoas que já estão bem mais avançadas, outras nem tanto, né? Mas o que é bacana é que, assim, existem duas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade de usar o nome social, isso significa que você não precisa alterar o seu nome de registro, isso é um direito. E vocês podem também buscar a alteração do nome de registro. São duas coisas distintas. Se você não quer fazer a alteração do seu nome de registro, você não precisa fazer a alteração do seu nome de registro. Você pode continuar usando o nome social. Hoje a gente tem, em 2016, o governo federal, ele editou um decreto regulamentando a utilização do uso do nome social no âmbito federal. E no ano passado, a partir de uma iniciativa da Defensoria Pública, a gente pegou o decreto do governo federal e replicou no âmbito estadual para que a gente também pudesse ter respeitado aqui o direito ao uso do nome social. Então, hoje, algumas coisas já se facilitaram nesse sentido. A gente tem, por exemplo, a instrução normativa da Receita Federal que admite o uso do nome social. Você já pegou o seu CPF? Já. Você já viram como é que fica o CPF? O CPF você vai ter o nome social em cima e você vai ter o nome civil embaixo. Para aquelas pessoas que não fizeram ainda alteração. Então, eu não tinha visto ainda o nome social de Santana da Receita. Isso é muito bacana. E ficou bem facilitado. E assim, é um grande avanço. Porque o CPF, né? É a base de tudo, né, Merete? Então, tem a rede mesmo para... Você também mudou? Ah, ótimo. Hã? Para a cirurgia. Eu tinha que sair, eu tinha que sair direto para a cirurgia. Para a cirurgia. É. Não, por só. Mas é isso, a gente tem que respeitar também o tempo de cada uma, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. O caso de Marisa, o Dival, ela jamais eu não dei esse nome. Agora, eu queria direto, minha cirurgia. Você tem desejo de fazer a cirurgia lá? Quem tem lá que você também tem o desejo? Eu também tenho. É? Você tem também? Eu também tenho. E a minha também, eu faria. Sabe, é uma coisa que perde a criança. Eu não sei que eu sou assim. Só em uma aula, eu tive problema nenhum. Isso é muito bacana, né? Sua família é de seis irmãos. Seis irmãos? Seis homens. E você é a única mulher? Não. Tinha que vir, né? Tinha que vir. E vocês, meninas? Como estão aí nesse processo também, desejam fazer? Você já faz harmônia há um tempinho? Eu faço harmônia. Por conta própria? Por conta própria? Aham. Eu tenho acompanhamento algum. Aham. Aham. E eu tenho o desejo de fazer a cirurgia. Bacana. Bacana. Mas assim, você não tem acompanhamento nenhum, tá? Nenhum grupo? Eu tentei fazer o acompanhamento. Eu tenho um plano de saúde, porém, da secretária, a própria médica em si, foi uma comunicação e eu desisti. Entendi. Entendi. Eu tenho que me preparo, a mulher não acreditou que o documento fosse meu. Ela só confirmou que aquela documentação era minha por conta da biometria. Sim. Então a gente teve que argumentar. Não, sou eu. Não, não é você e tal. Entendi. Minha companheira, ela pensou que aquele documento era da minha companheira. É bem complicado, né? Quando a gente fala com essas pessoas que não conhecem. E o que é o tipo, você bate na tecla, eu sou eu. Aqui, você tem que provar que você é você, né? Não, eu faço também. Eu me treino vários cantos. Agora mesmo pegando a carteira de habilitação, eu não quero o meu nome, esse nome, que eu carrego na carteira de habilitação. De jeito, parada na afinada, né? Vai aparecendo uma afinada. Não, o tempo é livre. É complicado. Não, não existe. Mas é complicado. Outra coisa, grande dificuldade que a gente tem em Ilhéus, especificamente, é com o SUS, né, Mirete? O SUS, as atendentes da regulação, elas se negam a incluir o nome social no cadastro. E quando a gente marca qualquer procedimento pelo SUS, no próprio formulário, a gente vê que existe um espaço. Eles só não querem para encher. O Ministério da Saúde foi um dos primeiros a enxergar a otimização do nome social. A gente já tem uma lei, Fernando, que eles têm que colocar a estimar o nome social. Sim, a gente tem um pouquinho. Eu também, óbvio, tô meio que arrepiada. Eu coloquei só para esfriar a água. Inclusive, passou a maior dificuldade, nós temos, geralmente, quem está lá, quem está por trás, a maioria, são sempre mulheres. Porque, assim, geralmente, a grande maioria, sempre, não só aqui em Ilhéus, mas em modo geral, a maioria... Você sente uma resistência maior por parte de mulheres? Isso, as mulheres que sempre nos colocam no masculino. Entendi. Aí sempre tem aquela dificuldade. Entendi, entendi. Não só no público. Mas, assim, a gente vai chegar lá, mas, assim, eu queria falar com vocês desses três pontos, né? Que é o uso do nome social, a possibilidade de alteração do nome do registro, e falar também do processo transexualizador. No seu caso, por exemplo, então, a gente tem como a Defensoria Pública entrar com uma ação judicial para determinar que o plano faça o custeio da sua hormonioterapia. Existe essa possibilidade. Existe, na verdade, uma portaria do Ministério da Saúde falando que define e amplia o processo transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, assim, hoje você tem o SUS, você tem dois caminhos, né? Você tem o tratamento ambulatorial e você tem o tratamento cirúrgico. O tratamento ambulatorial vai consistir na hormonioterapia, na hormonização, no acompanhamento da hormonização pré-cirúrgico. Não significa, Valeria, que toda pessoa vai precisar, que passe pelo SUS, precise fazer a cirurgia, ou que vá para o SUS porque deseja fazer essa cirurgia de redesignação. Não. O SUS vai acolher também aquelas pessoas que desejam fazer a hormônio, mas que não desejam se submeter à cirurgia de redesignação sexual. Então, assim, para vocês, por exemplo, que estão se hormonizando por conta própria, existe a normativa do SUS que determina que o SUS, para quem não tem a condição de ter um plano de saúde, promova esse tratamento e esse acompanhamento. E aí a Defensoria Pública pode buscar exigir, caso não tenha sido feita pelo município, pelo Estado, exigir que esse acompanhamento seja feito. Então, é uma possibilidade que a gente também tem que admitir aqui dentro da Defensoria Pública. O processo do transexualizador, então, ele tem a parte da hormônio, terapia, e tem também a parte da cirurgia. No caso da cirurgia, eles limitam a partir de 21 anos de idade. Todo mundo aqui tem mais de 21? Você fez 25 anos de idade? Eu fiz 25 recente. Fiz 25 outros dias. Mas é isso. Hoje a gente tem uma lei que ela estabelece. Vocês têm cara de ser tudo menor de idade, não é? Não? Não vale. Quantos anos você tem? 18. Olha. E você é João? É João Guilherme? Espera aí. Não, Arthur. Arthur Guilherme. Quase 22. Mentira. Júlia. Cara de 14 anos. Cara de 14 anos. Você tinha a mesma coisa, né? Cara de 14 anos. Cara de 14 anos. Você também, Guilherme? Eu dormi de fim. Choque! Ok. Peguimos, vai? Ela também já é maior? Tem 20 anos. Tá, então é isso. A gente tem essa normativa. Você está indeciso. Vai fazer 18 ainda. Você está indeciso. Mas, assim, a lei ainda estabelece esse requisito de idade. E, embora seja algo que a gente tenha trabalhado para superar, a maioria dos médicos que atuam dentro do processo transexualizador, do ambulatório, eles seguem a normativa que existe. Eles dizem que eles não vão se afastar do que existe legalmente. Então, enquanto existir a determinação que seja a partir de 21 anos de idade, eles vão seguir essa determinação de 21 anos de idade. Mas aí a gente inclui a possibilidade de retirada do pão de anão, a possibilidade de tratamento de voz, para que você consiga feminilizar a sua voz. Você tem a retirada, a esterectomia, né? Que é a retirada de útero. Tem a retirada das trompas, do ovário. Tem também, previsto pelo SUS, a possibilidade de retirada da mama bilateral. As duas cirurgias, eu acho, mentira, eu acho que só uma cirurgia ainda de redesignação sexual é incluída, que é a neovagina. Então, é a retirada do pênis para a construção da vagina. O verso eu acho que ainda não está incluído, porque eles dizem que seria uma cirurgia experimental. Embora existam médicos que digam que isso não é experimental, que é algo já feito normalmente e comumente em outras cirurgias, como daquelas de colocação do implante do pênis, né? Mas, enfim, o que vocês precisam saber é que existe hoje uma normativa, né? Embora a gente não tenha no estado ainda um ambulatório transexualizador, a gente pode buscar fazer a cirurgia em outros estados, se assim for. Oi? Não tem, vai ainda. Deixa eu te dizer, calma gente, calma. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É o seguinte, no ano passado, Eva, a gente, a defensoria trabalhou muito com a questão do processo transexualizador. A gente participou de algumas reuniões do Comitê Técnico de Saúde LGBT da Secretaria de Saúde do Estado. E nessa, durante essa reunião, a gente conseguiu identificar que existe uma equipe médica pronta para esse ambulatório, do Hospital das Clínicas, a doutora Luciana. É uma médica que ela é endócrino, mas ela já trabalha há algum tempo com... Segura. É, 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 legal. Doutora Luciana. Doutora Luciana, né? Só que assim, doutora Luciana, ela está pronta para começar a atender dentro do ambulatório transexualizador. Só que a gente tem que aguardar ainda a habilitação do Ministério da Saúde, que não veio. Isso aqui em Deus? Isso em Salvador. É o Hospital das Clínicas, é o Hospital Professor Universitário, é um hospital universitário, é um hospital terciário, então é um hospital que de todo modo vai atender demanda espontânea, mas eles vão atender aquelas pessoas que passarem por aquilo que diz a norma, que estão prontas para fazer a hormonioterapia, que estão prontas para fazer a cirurgia, já tem inclusive uma fila de pessoas para fazer essa cirurgia. Então, assim, não sei se é quilométrica não, mas eu sei que já existem algumas pessoas que estão fazendo a companhia, nem todo mundo quer fazer a cirurgia. A maioria das pessoas não, mas ainda não foi autorizada a instalação do ambulatório, entendeu, Eva? Então, assim, vocês podem ter passado por consulta, você também passou, Guilherme? Pela doutora Luciana Miran. Mas ela não tem o ambulatório, mas eles atendem, tanto ela que tem a doutora, como tem o psicólogo também. Tem o psicólogo, tem o psicólogo. Mas ele também... Ah, Giba. Mas só que Giba, ele não faz parte desse ambulatório. Não, não faz, mas ele ajuda os meninos trans. Isso, muito bacana. Qual é a questão do lado psicológico, tanto para a retificação do nome, como para você poder fazer a hormonização. Que aí eu conversando com a doutora Luciana, o que estava acontecendo? Como é que na cidade a gente não tem a possibilidade de hidroconologista, a gente estava indo para o... Para lá, para a Secretaria de Saúde. Sim. Pegava o laudo para a gente poder se tratar fora. Aham. Porque tem um direito que é o DFD, que é tratamento fora do domicílio. Exatamente. Só que para isso acontecer, a gente tinha que ter... Algum médico tinha que assinar, mostrando que na cidade não tinha um tratamento para você poder buscar em Salvador. Tanto que a Prefeitura, o governo, disponibilizava o Havan para poder levar você. Era questão de bate-volta. Você ia, se tratava e voltava para a cidade. Só que fica meio termo, porque você não sabe a quem chegar para poder te dar aquilo, anotar para você poder ir lá na Secretaria dos... Onde faz o cartão do SUS, para você poder fazer e ter o direito, né? Sim, claro. Então, aí fica um pouco difícil, porque você fica dependendo dos meninos lá. É que o fluxo também não está bem definido, né? Aí você fica difícil, porque você precisa dos meninos lá de Salvador, que já tem, Ailton, ou você precisa de Gilmar, que às vezes mande algum laudo para você aqui, para você conseguir aqui. Fica difícil. É bem complicado. A gente tem que também pensar em trabalhar na construção dessa rede. Mas, cura, só uma coisa, o laudo, TFD, você recebe, e você conseguiu que o médico do SUS atendesse e fizesse lá o pedido. Isso, tipo, o médico... Ele deveria entregar na Secretaria, a Secretaria faria essa ponte, não? Na central de população. Mas lá, você chega lá, você pega o laudo, aí você leva para o seu médico, um médico, ele vai assinar o termo dizendo que aqui na cidade não tem um tratamento, que você precisa fazer fora. Aí, quando ele está assinado o documento, você vai lá, onde faz a carteira do SUS, dá a entrada tudo direitinho, e eles vão ver ainda se você tem direito ou não, depois do médico assinando. Direito ou não, sabendo que a gente tem direito, sim, ao transporte. A Secretaria não deveria ser isso. O próprio município deveria ficar responsável. Exatamente. E o ordenamento com o profissional que vai lhe atender em Salvador, e a partir daí disponibilizar tantas passagens. Exatamente. Aí fica nesse impasse, porque aí, às vezes, falam que a Secretaria não está com verba e que tem gente na frente, aí você vai conversar com a pessoa que está na frente, que às vezes é de ala, que está na frente de lá, aí você conversa com ela, às vezes ela diz que não tem possibilidade, e você fica nesse impasse. Ou você paga a sua passagem, vai para Salvador e se tratar. Tem gente que tem a condição, mas tem gente que não tem a condição de pagar a passagem para Salvador. Aí você fica nessa, como o Tel, a gente começa a se aplicar a nossa própria testosterona, nosso próprio hormônio. Entendi. Por conta própria. A gente, por exemplo, a gente desde nova já vem tomando hormônios, né? Vem tomando hormônios assim, aleatoriamente. Por conta própria, mas é um risco. Sim, mas uma torre se faz bem, aí a gente vai falando bem. Para os velhos, a aparência é pura, a aparência é mais pura. Vai compartilhando, né? E assim, e o que o organismo aceita, o organismo são diferentes, né? O que para um funciona, para o outro não funciona. Eles tomam até oito, dez, tomam antes, devem. Na época em que eu tomava hormônio, eu tomava dia sim, dia não, uma boa. Bem, farei. Agora, ajuda a cara de... Eva está iniciando. Eva está ainda, né? Agora, gente, no caso, os meninos não. Um se ajuda o outro, que sabendo os hormônios, sabendo... Vai um ajudando o outro, um como pode, né? Porque a questão é você tomar o hormônio e fazer a aparência, ter a aparência que você quer ter. Porque se for esperar pelo órgão público alguma coisa, você vai ficar nessa. Sim, sim. Mas assim, e é isso que eu acho que é importante que vocês saibam, que a defensoria pública pode ajudar nessa articulação, né? Também na questão do TFD, na articulação com a Secretaria de Saúde, diga. Na defensoria, a gente tem um núcleo de urgências em saúde, né? Então, toda a restrição que o cidadão, o cidadão, ele encontra com relação a acesso ao serviço de saúde, chega essas demandas para nós. Então, assim como o hormônio e a terapia, você tem esse problema no TFD, a gente aqui acolhe e ingressa com ações de obrigação de fazer contra o município, contra o estado da Bahia, para que isso seja determinado judicialmente. Então, não só no caso da hormônio e terapia, mas em procedimentos injetados, né? Qualquer procedimento médico, na verdade, né? Tanto em relação à saúde pública, como na... Me orientaram a fazer isso. Oi? Me orientaram a entrar com ação contra o município, porque eles não me ofereceram nada. Eu estou batendo por aí desde 2009. Entendi. Só consegui parar aqui. É, mas assim, é isso, gente. A gente não é o salvador da pátria, né? A defensoria não vai solucionar todos os problemas, porque a defensoria, ela faz parte do sistema de justiça e ela está aqui representando a defesa do direito de vocês. Mas a gente tem um caminho que, assim, a gente consegue articular, a gente vai solicitar e a gente vai depender mesmo de uma decisão judicial. Mas a defensoria pública tem esse importante papel de representar os interesses e as demandas de vocês. Então, é importante que vocês busquem a defensoria. E aí, posso ou não posso? Quem disse que eu posso? O que é que eu posso? Quais são as alternativas que eu tenho? O que é que eu posso fazer, já que não estão me oferecendo o serviço? E aí, a defensoria pública vai dar essa orientação. Vai dizer quais são as possibilidades e quais são os melhores caminhos a seguir. É água, né? Pra gente. É. Aí tem café, se quiser colocar aqui pra ficar mais... Deixa eu botar, né? Pra socializar. Gente, tem chá. Eu sou a louca do chá. Pera aí. Eu sou a dout chá. Você conhece a Ailton? Sim. Ailton é incrível. Não, café não, chá. Eu acho a Ailton incrível. A Ailton, ele trabalha mais com as meninas trans do que com os garotos. Então. Ela dá uma paz pra gente, porque ele tem muita demanda com as meninas trans. Sim. Tá do núcleo dele. Ele tá no CEDAP, né? CEDAP. Tanto que pra você poder fazer o consultor com a doutora Luciana, tem que passar pelo CEDAP primeiro. Você tem que ter uma porta de entrada, né? Sim. Você tem que marcar pelo CEDAP. Aí foi o que ela me falou. Ela falou assim, Guilherme, pra você não fazer sua humanização por conta própria, eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Mas fica com esse impasse, porque eu preciso de Ailton. E Ailton, às vezes, tá muito ocupado, entendeu? É porque a gente não tem outras pessoas. Alguém mais aqui conhece a Ailton? Ele tem trabalhado muito e batalhado pra implantação do ambulatório no âmbito do CEDAP. Então, assim, ó o que eu tava dizendo, Eva. Tem o ambulatório, que seria no Hospital das Clínicas, mas a gente tem a Ailton, que faz o atendimento no CEDAP, que é um órgão da Secretaria de Saúde do Estado, que tem também trabalhado com essas demandas de pessoas trans. Então, ele acaba também sendo uma porta de entrada pra vocês. Mas, é isso. Essas dificuldades que, eventualmente, vocês têm em relação ao processo transexualizador, mesmo sabendo da nossa estrutura deficitária, né? Mesmo sabendo que a gente não tem no Estado um ambulatório transexualizador, ainda assim, em determinadas situações, a demissoria pública vai poder agir. E é importante que vocês venham até aqui pra que a gente possa orientar da melhor forma possível. Talvez sejam demandas que a gente ainda não tenha se debruçado, né? O atendimento de pessoas trans aqui, em Ilhéus, é algo que tá começando agora. Então, muito provavelmente, as colegas não tenham se debruçado sobre o tema, mas não é algo que a gente vai se furtar a buscar, né? Porque a gente tem experiência em Salvador, a gente tem experiências em outros locais desse tipo de atendimento. Então, a nossa ideia é que a gente possa prestar um atendimento jurídico integral mesmo pra vocês, né? De todas as suas dúvidas. Mas o que eu acho que o que trouxe vocês aqui mais foi a alteração do nome e registro, não é isso? Veio todo mundo aqui, porque tá todo mundo afim de fazer a alteração. Vocês já fizeram o cadastro prévio aqui na Defensoria, não foi? Já. Já foram orientadas da documentação que a gente precisa trazer? Não. Não, né? A gente deixou pra ser agora. Não precisa ver o número do NG, porque eu trouxe o CPM, que eu achei que tinha colocado na minha opinião. Tá. Mas aí a gente vai fazer esse atendimento individualizado, eu acho, né? Depois dessa conversa, a gente vai atender cada um pra ver qual é a documentação que cada um tem. Diga, Théo. Uma dúvida. Fala. Eu perdi meu RG. Ótimo. Não tenho... Você tem sua testidão de nascimento? Sim. Não preciso do RG. Eu tenho o número, mas não tenho... Entendi. Não tenho documento, né? Não sei dizer. Porque a probabilidade de eu ir lá... Onde é lá? No SAC fazer identidade. É, no SAC, é? Aqui tem SAC? Aqui tem SAC? Tem lá. Mas agora, o Theo, ele lá no SAC, o atendimento, não sei, pode nos unhas, se for lá. Mas o atendimento tá excelente. Até com a equipe com o Cristiane. Eles usam o nome social. Eles é dançados. Na entrada, porque vai pegar a senha. Quando eu tô lá dentro, todo mundo usa o nome social. Aí, é uma boa notícia, pelo menos, né? Tá, tá bem melhor. Só, quer dizer, no próximo passo, né? É, eu tenho um senhor lá, que ele não deixa. Eu quero com maquiagem. O que é isso aí, cara? E a menina deixa, agora a menina não deixa. Ele não deixa. Mas tá, ela vai ter esse problema, né? Ela vai tomar quase clara, né? Ele insistiu que eu estava maquiada. Eu digo, moça, eu não uso maquiagem. Não tem batom. Fora isso. Você dura que você não tem maquiagem? Você não tem marca? Não, é preciso de peve, não. Mas aqui. Mas esse lápis tá rolando. Eu acho que tem que falar. Eu tô aqui, a tira-deira, tá aí. Você queria tirar essa base e o batom. Eu digo, não tem base nem batom aqui. Você não vai poder tirar. Eu digo, olha aqui, passa a mão aqui. Peguei o papelzinho que eu passei. Eu fui, eu fui em dezembro fazer o RG. Eu já tinha mais de 10 anos, o meu antigo RG. E aí, o coordenador de lá, que eu não sei se nem se ele voltou a trabalhar, que ele teve um problema de saúde. E ele, durante a fila da triagem, pra dar prioridade, ele falou, e assim, talvez você precise tirar toda a maquiagem. Aí eu falei assim, mas o que? Aí ele, talvez preciso, talvez. Aí eu fiquei no atendimento. Quando o frango na sala não precisou. E eu fiz com aquele senhor. E eu reclamei com ele, com o Tiago. Tiago, né? Tiago. Tiago. Eu falei pra ele, né? Porque quando eu conversei com ele, ele disse que teria que tirar. Porque eu falei, não é pra ir maquiagem. Eu falei assim, eu vou me apresentar como, na minha identidade, eu quero estar como eu me apresento dia a dia. Então, aí eu falei isso pra ele. E quando chegou lá, graças a Deus, a minha vida me pegou no banheiro de maquiagem. E você conseguiu indicar ser maquiagem? Na verdade, tinha que retracar. Ah, porque eu adoro. Eu adoro. Mas assim, deixa eu falar. Eu acho que, assim, eu acho que os órgãos públicos, eles têm que saber acolher as pessoas. E assim, por mais que essas pessoas não estejam capacitadas, é nosso papel esse tipo de embate, sabe? E exigir. E eu sei que muitas vezes é ruim, mas não tenha dúvida que o que elas, por exemplo, passaram, facilitou muito o caminho pra quem está chegando agora. E vocês vão facilitar o caminho pra quem chegue, né, depois. E, assim, o que eu acho que a gente, que a Defensoria poderia fazer, de repente, é encaminhar eles como ofício. Não é, olha, estamos encaminhando tel, tal, nananã, pra fazer a segunda via da sua identidade, pra fins, entendeu? Porque, assim, eu não acho que a Defensoria Pública, ela tenha que ser a instituição interposta pra que o cidadão consiga efetivar o seu direito. Mas em alguma situação... O necessário é muito bem... Mas se for em alguns casos, um ofício da Defensoria tem um efeito positivo, entendeu? Até que a própria pessoa não precise mais desse ofício da Defensoria. Então eu acho que, talvez seja um caminho, né? Porque aí você já vai ter um documento, você apresenta primeiro o documento, a pessoa vai ler, a gente explica, enfim. Talvez isso diminua um pouco o atrito que você vai passar. O problema não está na instituição em si, está na capacitação das pessoas. Eu era estagiária de um órgão público aqui, e fiz minha transição dentro desse órgão. Criar a escritoria fazendária daqui. Eu estudo a gente de direito também, eu saí do estágio, saí do uso por conta da transgeneridade. Então, havia a possibilidade de uso do mundo social, só que dentro da instituição as pessoas não respeitam, entendeu? Não tem capacitação. Entendo, entendo, entendo. Você solicita a pessoa rir, sabe? Sim, sim, é muito difícil. E a gente tem trabalhado muito com essa ideia de capacitação, porque, assim, a Defensoria Pública, como eu falei logo no início, o trabalho dela não é só dar entrada numa ação judicial. É nosso papel também trabalhar com educação e direitos. Então, a gente pode até pensar em montar, enfim, e surgir, e sugerir, na verdade, para determinados órgãos, ou tipo, posto de saúde, que você sinta que tenha dificuldade, dificuldade de reconhecer, né? E colocar no cartão do SUS o nome, para que a gente possa ir, fazer uma conversa. Porque, como eu falei no início, tem o desconhecimento, tem quem não sabe, né? Na Defensoria, lá na recepção, a gente já passou essa situação. A pessoa chegou, e ela não sabia como tratar a pessoa. Tanto que aí a gente está fazendo um avisozinho, eu comentei com a Cristiane, que a gente vai fazer um avisozinho, falando como você gostaria que lhe chamasse, né? A Defensoria Pública respeita o direito ao uso do nome social. Porque muitas vezes, gente, para quem está no outro lado, fica sem saber como fazer, falar, nunca viu, não sabe, é diferente, porque é diferente, né? Não é comum para essas pessoas estarem em contato com pessoas trans. Então, assim, a gente tem tentado trabalhar isso, é nosso papel trabalhar também com isso, e trabalhar com educação e direitos. E aí, seria muito bacana, se a Defensoria Pública pudesse ter o apoio de vocês. Porque quando a gente faz capacitação, a gente sempre leva uma pessoa trans. Por que tem um lugar de fala? Eu falo de um lugar privilegiado. Eu sou mulher, branca, cis, heterossexual. Então, assim, eu tenho um lugar de fala privilegiado. Hã? Eu tenho um lugar de fala privilegiado. Então, é bacana quando você leva uma outra pessoa para falar. A minha fala é uma fala qualificada institucionalmente, mas a fala de vocês é uma fala também de quem se sente na pele. Exato. assim, ter a parceria de vocês com essas pessoas, né? Que possam falar, que possam, enfim, testemunhar, tem um efeito que é pedagógico muitas vezes, e que é transformador para essas pessoas que passam por essa capacitação. Então, a gente também pode pensar, e eu estou falando tudo aqui de possibilidades, e a gente sabe das restrições das nossas colegas, mas, assim, contando com o apoio que o professor, a parceria, eu acho que a gente pode tentar realmente viabilizar, e eu me coloco, mesmo tendo minha atuação restrita a Salvador, eu me coloco, assim, super à disposição para que a gente possa, enfim, eventualmente trabalhar dessa forma. Mas, capacitação é palavra-chave, sabe? Capacitação aqui mesmo. A gente vai precisar passar por capacitação aqui na daficionia, mas a gente precisa que vocês digam, não, meu nome é Isabel, e eu quero ser tratada como Isabel. Meu nome é Tel, e eu quero ser tratada como Tel. Quero ser tratado como Tel. Então, assim, é importante que a gente tenha o apoio de vocês, também, porque essa é uma luta que a gente não vai encarar sozinha, não. A gente realmente vai precisar de vocês. É uma batalha. É, E aí, assim, a notícia que eu tenho em relação, por exemplo, ao RG, é que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando na ideia de construção de uma carteira de identidade utilizando o nome social. Já existem outros estados. Já existem outros estados. Existe no Pará, eu acho, eu não sei se... Tem mais uns dois estados, eu acho, né? São Paulo. Aqui eles colocam o nome social, mas lá escondido, porque ninguém sabe onde fica. No cadastro. Só no cadastro. Mas não sai, não fica no RG. A ideia... Diga, a gente consegue o TAP da internet todo mundo. Consegue? Consegue. Sim. Sim, assim, a gente tiver o relatório médico que olha o celular. Mas eu fui na consulta médica para que eu colocasse meu nome social. Sim. Aí o que aconteceu? Aí o rapaz me chamou, o doutor ele me chamou, ele falou, oi, não chame meu nome. Ele me ligou, tudo bem. Agora, essa semana, eles me ligaram para marcar o dia da sentida para fazer pteríris. Aí, tira a carne de um. Aí eu atendi, boa tarde, pois não, quero falar com o Furano de Caldo, se sou eu. mas é porque eu digo amigo, eu sou trans. Por isso que eu usei meu nome social, quando eu fui aí. Aí ele é a desculpa. Entendi. Mas aí, tem pessoas que vão saber, né? No telefone, a voz pode ficar com a menina e achar que eu estou de casa. Sim, não, sou eu mesma. Só que eu tenho que dizer que eu sou trans. Sim, é importante ainda fazer esse registro, né? Tudo bom? Pode dar. Que é presente. E aí? Tá por aqui, né? Meu nome é Eva, eu sou defensora pública, eu soube coordena especializada de direitos humanos lá da capital, mas estou aqui para fazer essa roda de conversa com vocês, tá? Aí você vai pegando um monte aí no que estiver andando, passa aí uma cartilinha para ele. É possível sim, Eva, o tratamento interestadual, mas aí a gente precisa de um relatório que seja robusto no sentido da necessidade desse tratamento, entendeu? Aí a gente costuma orientar o médico, né? Do que a gente precisa. A gente precisa dizer qual é a condição, por que a necessidade, quais são os riscos que aquele paciente está caso não realize a cirurgia ou se a cirurgia for realizada tardiamente, enfim, a gente precisa de alguns elementos para justificar para o juiz que também não conhece a necessidade da realização desse tratamento, certo? Voltando à questão do nome, eu falei da identidade, a gente está trabalhando na secretaria, existe a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, ela tem um núcleo LGBT e aí a gente tem trabalhado neles em relação à questão dessa identidade com o uso do nome trans ou do nome social. Mas para aquelas pessoas que desejam fazer alteração do nome, a Defensoria Pública também pode dar entrada na ação e a ideia é que a gente faça o cadastro de vocês aqui. Para que a gente dê entrada na ação, a gente precisa de alguns documentos que são documentos indispensáveis para qualquer alteração de nome, não é porque é um nome trans, então tem documentos e certidões que a gente precisa para qualquer pessoa que deseja alterar o nome, não que seja necessariamente um nome de registro civil, o nome exatamente, o pronome que vocês desejam alterar. E aí, Fabiana, que trabalha mais com a área, pode falar dessa documentação, porque aí eu falo das outras documentações para a questão do nome social, do nome de registro. Vou explicar aqui de uma maneira genérica. Primeiro lugar, eu não sou da pessoa na área de registros públicos daqui, eu substituo o colega que é da área e que hoje, infelizmente, não pode estar aqui presente, mas todas nós aqui de uma certa forma já temos um conhecimento e nós trabalhamos com esse tipo de ação de alteração de registro. A lista é um pouco extensa, eu vi a doutora e a gente não... E que a gente distribuiu. A gente não achou isso. Mas, em regra, quais seriam os documentos? Documento de identidade oficial, vocês, G, CPF, um comprovante de residência, para aqueles que já têm o nome social inserido em algum documento. Ótimo trazer também, porque já conseguimos cumprir para a justiça o requisito de que vocês, de fato, usam esse nome, porque um dos fundamentos para ação é justamente o uso. Olha, Mirete vai pedir alteração do nome civil dela porque o nome, o que é o nome civil, ela não utiliza em nada. Ela é conhecida no meio social, ela se reconhece como sendo Mirete. Então, se vocês já tiverem um nome social, um documento que comprou a utilização já é muito bom. Se não tiver, a gente pode escolher termos de declaração, de vizinhos, de pessoas conhecidas que atestem que, de fato, vocês são conhecidos no meio social pelo nome social. A gente precisa mais do que a assinatura. Então, a gente precisa que essa pessoa se disponibilize para a urgência com o juiz. Certo? A gente tem uma atividade, então, ela já tem identificação do que, né? Já tem. tem o cartão do trabalho, então, são formas que a gente vai utilizar como prova para... O CPF, né? Importante que todo mundo usara, porque já é um... Titidão já alterado. É, já. Bacana. Então, as pessoas também coloquem já o nome social em correspondência das coisas já para servir um pouco de prova, né? Sim. Eu já coloquei em cadastro na internet, na loja da internet que eu compro, já coloquei, já alterei. Quando eu alterei no CPF, eu já coloquei. Sim, perfeito. Eu coloquei todos meus cadastros, o nome social. Não, assim, todas essas documentações elas são importantes. O próprio print da rede social, né? Vocês podem tirar o e-mail, o Enem, todos os lugares onde vocês identificaram com o nome social. Diga, Valerie. Eu estava perguntando nela se tem como tirar o Val do e-mail e colocar Valer. Porque o nome é Val, mas a maioria das pessoas não conhece como Val. Porque quando eu adotei os nomes, o nome é Val, é um pouco complicado. Não tem problema, então atenção. Eu coloquei um apelido do Val porque era amigo de homem e de mulher também. Como você falou, nenhum menino é somente. Aí eu achei que estava certo que eu conheci muitas mulheres por nome Val e homens também por nome Val. Mas uma vez eu fui no médico, o doutor Gentil, porque ele é Gentil, não é Gentil demais. Cara, neurologista. Para fazer exame de cérebro, mas não deu nenhum foco não, é tudo normal. aí eu pedi à esposa dele, que é a secretária, que me chamasse pelo nome social, que ele me chamava pelo nome de batista, seu Val. Aí eu pedi a ela que ele me chamasse pelo nome social. Na hora de ele me chamar, aí eu tenho o nome social Val, aí ele falou seu Val. Aí ele viu que não servia mesmo colocar como Val. Não tem problema nenhum. Então eu vou alajar que se manda as pessoas me chamarem de Val. As pessoas podem te chamar do jeito que você quiser ser chamada. Então, se você quer ser chamada de Val, você vai ser chamada de Val. Não tem problema nenhum. Você pode mesmo... Mas ainda as coisas eu deixei Val para ficar mais feminino. Mesmo porque, Val, se seu nome registral já fosse Val, as pessoas poderiam te chamar de Val. Vai, tudo bem. Aí tudo bem. Com um minutivo, um carinho. pode que as pessoas te reconheçam como pessoas do sexo, feminino, gênero, feminino. Que possam acessar e confirmar que você de fato utilize esse nome. Sei. O que é Val? Não sei se é assim. Se você pode adotar o Val, o problema está no seu registro, o problema está ali, na identidade, porque está Val. Se tiver Val, é Val. Porque você está criando um outro nome, você está criando Valery para evitar que o Val seja confundido. Mas se o Val for... Vai ficar Val. Vai ser Val. É porque eu também vi falar, eu ouvi falar no Jornal Nacional em dia antes de ser liberado para colocar no CBS, que não poderia ser apelido. Entendido? Mas não é um apelido. Mas se você é conhecida como Val, você é Val. Não é só apelido. Mas aquele é um apelido. E a questão é que o Val vem acompanhado do senhor, né? É, é. Exatamente. Então, quando você sabe o Val mais é o nome mais feminino. É por isso que eu falei a questão do gênero, tem que mudar. É, tem gênero. E aí, assim, gente, olha só, a gente tem experiências só para finalizar, porque a gente tem que, né? Ah, tá tão bom. Era melhor uma coisa. Lembra de Maísa? Ela morreu também, não foi? Ela morreu num acidente de carro, era excelente. Eu seria disso, mas era melhor uma coisa. Você foi Maísa. Maísa falecida? Linda. Não, 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 foco, não saí do foco. Vou voltar para o foco. Foco em mim. A gente tem, quando a gente dá entrada na ação de alteração de registro de nome, a gente depende muito da cabeça do juiz, porque a gente tem decisões absolutamente distintas quando a gente fala sobre isso. Então, a gente tem decisões que determinam a alteração do nome e do sexo sem a necessidade da cirurgia. Massa. A gente tem outras decisões que determinam a alteração do nome, mas condicionam a mudança do sexo e a realização da cirurgia. Aqui, no âmbito do Estado, a gente recorreu de uma decisão da juíza de Salvador que determinou só a alteração do nome sem a alteração do sexo para o Tribunal de Justiça. Vocês sabem como é? Deixa eu tentar explicar para quem não saiba. quando a gente dá a entrada num pedido, a gente primeiro passa por um juiz. A gente diz que esse juiz é o juiz de primeiro grau. O juiz pode dar uma decisão favorável ou contra aquilo que a gente está pedindo. Se for contra, a gente pode recorrer ao tribunal. No tribunal, a gente tem os desembargadores. Então, o que a demissoria pública fez? Numa dessas ações em que a juíza entendeu que só seria possível a alteração do nome sem a alteração do sexo baseada, condicionada na cirurgia, a gente recorreu para o tribunal de justiça e o tribunal de justiça reformou aquela decisão do juiz de primeiro grau determinando que fosse feita a alteração do nome do sexo. Bacana. É isso que acontece em Salvador. A gente não sabe como vai acontecer aqui em Léo. Então, a gente precisa provocar... Mas se acontecer, a mesma coisa que aconteceu em Salvador. O juiz entendeu que só altera o nome e não altera o sexo, a gente pode recorrer para o trajeto, para o tribunal de justiça. E apresentar provas, por exemplo, como você falou em documentos... Isso é fundamental. Em pessoas onde comprovam que você já foi chamada daquele jeito, que você é chamada daquele jeito... Mas a grande questão para o juiz, na verdade, é entender que a pessoa não é definida pelo órgão biológico. Entendeu? Então, tem juízos que entendem. Porque o juiz também pode ser preparado. Pode ser preparado. Muito provavelmente. Eles escutaram. Eu acho que a dificuldade se o juiz corrompe e a ideia é pior, né? Não sei. Não sei. Sabe? Eu acho que... Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é mais difícil no Congresso. A juíza lá não entendeu dessa forma. A juíza? É. Foi uma mulher que decidiu. Agora sim. Então, tem que procurar estudar mesmo essa galera nova que está vindo aí para ver. Tem um juiz que é trans. Tem um... Sim. É ocupar os espaços, né? Tem. Lógico. Mas é isso. A gente tem, gente. Mas, assim, por outro lado, na mesma vara de registro público em Salvador, em ações ajuizadas pela Defensoria Pública, a gente tem ações que alteraram no meu site. Então, hoje, a Ariane Sina, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar nela, ela é psicóloga, ela é estagiária de gênero lá da Defensoria. A gente deu entrada na ação dela, a gente conseguiu alteração de nome de sexo. Mas, outras pessoas que a gente deu entrada, a gente só conseguiu alteração do nome e a gente só conseguiu alteração do sexo entrando no Tribunal de Justiça. a gente não conseguiu. A gente estava boa na ação dela. A gente estava boa A gente estava boa na ação dela. É ok, compartilha aí com todo mundo. Ele disse a ele que ele deveria voltar e a gente dá. Entendeu? Esse é outro ponto que a gente conversa também, né? Elas estão questionando A gente pode fazer uma catarse aqui depois de sair daqui para se matricular. Tem uma menina que recentemente ela teve uma decisão favorável na mudança de nome no... Eu não sei se mudou também o sexo mas o nome mudou. Pois é. E aí foi com a advogada da doutora Jurema Sim que não seja que ela me leita na situação dela. Não, eu nunca ouvi falar e aí eu preciso falar de uma outra questão para vocês que é o seguinte Doutora, se eu contratar um advogado particular é mais rápido do que se for na Defensoria? Não necessariamente. Porque assim a Defensoria Pública ela vai ela tem o mesmo papel nesse caso do advogado que é representar os seus interesses perante o juiz. Isso não significa nenhum advogado ele pode dizer que olha eu tenho para você vai sair em um mês a decisão. Nenhum advogado pode garantir isso para vocês porque não são eles os responsáveis por fazer a decisão. E desconfie de quem prometeu. Então assim não acreditem nesses advogados que vão falar olha em três meses eu te dou uma decisão eles não são capazes disso porque não são eles que vão decidir. Então assim a gente tem o mesmo papel nesse ponto do advogado que é entrar para fazer um pedido a diferença é que a Defensoria Pública tem uma militância e tem um estudo e tem um posicionamento institucional que nem todo advogado tem. Porque certamente nem todos os advogados vão conhecer sobre os direitos LGBTs. Você eventualmente pode ter uma pessoa que seja militante que conheça mas nem mesmo essa doutora ela é capaz de assegurar o resultado final do processo porque nenhum defensor pode assegurar o resultado final do processo. Eu não posso dar entrada aqui a gente não vai dar entrada de vocês na ação e dizer olha com certeza vai mudar o seu nome porque claro que você é mulher a gente não tem essa capacidade a gente não tem competência para isso. Eva Minha explica uma coisa no caso dessa nossa decisão aqui dessa reunião que está tendo aqui certo quando se passa o caso para a mão de um juiz esse juiz é escolhido ou já tem um juiz que vem em cima da causa aqui em Neos só tem um juiz só tem uma vara de registros públicos que é a terceira vara acima o juiz é doutor Jorge Luiz então se houvesse mais de uma vara de registros públicos haveria um sorteio para ver qual das duas qual dos dois juízes iria apreciar o pedido mas aqui em Neos como nós só temos uma vara única de registros públicos então todos os processos vão para o mesmo juiz e não pedindo assim para falar ninguém vai falar a respeito dos outros mas como se a mente já deve ter vindo alguma coisa em relação ao nosso problema no nosso caso como é que esse juiz encara essa situação eu acho que a gente ainda não teve a violência 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 vocês serão pioneiros aqui na cidade a gente pode afirmar que a gente tem que entender se através da advocacia privada há um precedente mas na defensoria pública essas serão as primeiras porque no caso a gente fica na mão dele e tem que ficar na mão dele em relação à área a decisão dele fica Isabel fica na verdade a gente fica até certo ponto Isabel porque essa decisão pode desfavorar e lá em cima pelo menos a gente tem tido posições positivas entendeu se tem uma bala doce aqui se tivesse no caso a gente tem tentado por exemplo a gente conseguiu no município de Simões Filho a alteração administrativamente a gente deu entrada no pedido para alterar a mão de gênero o juiz falou tudo bem cartório mude gênero mude nome tanto que a gente nem acreditou que aquilo estava sendo acontecido mas assim gente eu sei que essa cartilha ela tem muitas coisas escritas mas ela é uma cartilha super importante para vocês porque aqui a gente pensou justamente em atender ao público LGBT e eu sei para aquelas pessoas de movimento que a gente não fala LGBT, TTI que é LGBT mas a gente aprendeu isso depois então se contentem com essa cartilha o que a gente sabe é que o segmento fala que é LGBT aí a gente tem o T, T, T e que eu ia do intersex tem um ir que não segue regra nenhuma mas enfim a gente vai falar de LGBT mas assim essa é uma cartilha diga você fala assim esqueceram do P no caso o I substitui o P qual é o P? pansexual não, o I é o intersexo é o antigo hermafrodita mas assim a rigor enfim as vezes as letrinhas não conversam entre si sabe o T não conversa com o G que não conversa com o L que não conversa com o B o pansexual entra no Q que é aquele que não tem regra nenhuma talvez mas assim o pansexual ele entra no Q que é a última letra que incluíram agora que é o queer que é um termo é uma outra designação que é o J que é quem não segue regra nenhuma quem não se sente lesbo não se sente gay não se sente trans não se sente travesti não se sente nada disso eu acho que essas siglas só vem confundir mais aí confundir mais aí as pessoas não sabem sem saber o que é travesti o que é transexual tem isso tem a confusão de quem é travesti mas assim gente eu só quero que vocês abstraiam a sigla porque hoje a gente fala LGBT mesmo embora a nossa cartilha esteja LGBT mas assim o que eu quero muito de vocês é que vocês leiam o que tem aqui dentro porque a gente fala de alguns direitos a gente fala do nome social da mudança do sexo do direito de pensão por morte casamento união estável alteração de registro licença após adoção mas o que eu queria falar aqui em relação é essa partezinha final que diz assim o que a Defensoria Pública tem a ver com isso e a gente na Defensoria tem alguns enunciados que são alguns algumas posições institucionais que a Defensoria Pública defende e que ela propaga para que todos os defensores sigam a mesma orientação e uma desses enunciados fala sobre o direito ao reconhecimento da identidade de gênero então assim a Defensoria Pública ela reconhece o direito da identidade de gênero das pessoas trans e ela defende a despatologização tanto que e aí por isso que essa fala interessa nesse momento a Defensoria Pública ela não dá entrada na ação já com o relatório médico patologizante todo mundo aqui tem acompanhamento? não e quem faz acompanhamento? o Théo já faz então assim Théo é de possível eu faço então assim a gente arregla ou por exemplo Théo você que faz acompanhamento a gente por posição mesmo política institucional a gente não dá entrada na ação com o seu relatório por mais que você tenha ele pronto a menos que você queira falar eu quero dar entrada no relatório porque eu acho que vai ser mais rápido não sei ainda porque a gente não sabe como é que eles vão se comportar aqui em Salvador que eu posso dizer do que é que tem acontecido a gente não tem dado entrada com o relatório mas tem pessoas que dizem assim eu quero meu diploma eu quero dar entrada se eu dar entrada com o relatório e for mais rápido vai ser mais rápido para mim talvez seja mas assim como a gente defende Angélica como a gente defende a despatologização o que é que a gente tem orientado inicialmente a gente não dá entrada com esse relatório patologizante então a gente vai dar entrada com todas as outras documentações e caso o Ministério Público ou o juiz venham a exigir essa documentação aí a gente apresenta o relatório mas se você olha já tem eu quero dar entrada não tem o problema porque assim tem uma pessoa chamada Viviane Vergueiro eu não sei se vocês conhecem ela é uma mulher trans e ela é militante ela não vai juntar o relatório porque ela é defensora da despatologização então ela quer levar lá para cima para o último tribunal mas ela não vai juntar o relatório patologizante porque é uma posição pessoal dela então a gente tem que respeitar a posição também pessoal de cada um ela não quer porque é um ato político para ela de discutir isso lá no STF que é a última instância em relação a questão da patologização mas se eventualmente o Ministério Público ou o juiz fizer a solicitação desse relatório o que é que a gente tem feito no âmbito da defensoria em Salvador a gente não constrói um relatório médico-psiquiátrico e aí a gente acaba se socorrendo muito do atendimento aqui da defensoria da psicóloga na defensoria psicóloga ela não tem atribuição de atendimento clínico tá gente a gente não tem isso infelizmente aqui a gente tem uma analista ela não é contratada como psicóloga então ela pode dar um au do técnico ela pode construir um parecer psicossocial juntamente inclusive com o assistente social então assim em Salvador o Ministério Público ele já tem algumas perguntas pra perícia então ele faz algumas perguntas e já a partir dessas perguntas na defensoria pública a gente constrói esse parecer um parecer ele não tem a força de um laudo mas esse parecer ele tem sido suficiente em Salvador pra instruir as nossas ações certo? alguma dúvida? então assim a nossa posição é de não dar entrada com esse relatório não é pra vocês que não fazem acompanhamento não precisa sair desinvestado inaugurando um acompanhamento psicológico porque tem que dar entrada junto com a petição eventualmente se vocês precisarem porque eu acho que no fundo todo mundo precisa de um acompanhamento inclusive eu mas eu acho que vocês enfim busquem porque tem a necessidade de buscar porque precisam resolver suas próprias questões mas não especificamente por conta da ação mas o que vai ser necessário mais é que a gente entre em interlocução com os outros equipamentos aqui a rede pode não ser uma rede fortalecida mas também é nosso papel fortalecer essa rede pra buscar esse atendimento enfim psicológico e se não tiver e se algum de vocês também quiserem esse acompanhamento a gente também pode pensar em judicializar enfim existem formas de se conseguir esse acompanhamento pra aquelas pessoas que efetivamente desejam aqui na cidade eu não confio a psicologia você pode se tratar de um psicólogo gratuito na faculdade de Leão mas são os alunos que fazem a terapia junto com um profissional e não dão algo então você faz a terapia mas o aluno e nem o professor nem a coordenação lá do psicólogo eles não dão algo nem uma documentação eu mesmo eu pedi eu tava fazendo eu tava fazendo também lá conversei com ela e ela conversou que não poderia dar que ela é aluna aí eu conversei com o Gil o Gil falou pra mim que como ele é professor psicólogo ele falou que os alunos dele normalmente atendem e ele tira duas sessões simplesmente pra pegar e ter aquelas duas sessões então o Aldo dá o Aldo e ele dá aí ele pegou e virou pra mim e falou assim você pode fazer o seguinte fale com eles lá que eles podem fazer esse mesmo processo que eles podem sim e se eles tiveram se eles tiveram alguma dúvida você pega dá meu contato dá meu e-mail que eu vou estar disponível mas mais assim busca esse contato porque às vezes é desconhecimento é um contato que a gente conversa coisas diferentes acho importante pontuar uma coisa é a psicoterapia que é um processo que você começa e que não tem prazo pra finalizar é de questões existenciais mesmo a psicoterapia ela não necessariamente vai gerar o documento mas todo psicólogo tem por dever fornecer o que é necessário para a pessoa que ele atende em termos de aí é o que cabe ou uma declaração de atendimento ou uma testada agora o relatório ele tem que ter um motivo expresso tem que justificar principalmente o relatório porque ele expõe o sujeito o parecer ele não precisa dessa exposição o parecer é um documento onde o profissional se posiciona favorável ou não a alguma alguma solicitação aí o que é muito importante para embasar o parecer por exemplo nesta questão em psicologia não é só a questão de saúde mental até mesmo porque no que diz respeito ao parecer para pessoas trans o CEPP que é o Conselho Federal de Psicologia com uma atuação muito grande do Conselho da Bahia está na militância contra a patologização então os psicólogos tem a orientação através de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia para não patologização porque que a gente ainda fala em patologização porque o nosso código de doenças o DSM-5 ele mantém a transexualidade como transtorno a gente ainda tem este problema a gente já acabou com isso no que diz respeito a homofetilidade mas a transexualidade ainda não por isso que a gente deixa de falar homossexualismo a gente não fala homossexualismo porque o ISM-5 ele remete a uma ideia de doença de transtorno até na nossa fala de transexualismo é uma fala inadequada na verdade a gente fala da transexualidade então essa é uma dúvida Eva que se tem porque a gente tem a classificação internacional de doenças que está passando por uma revisão hoje a gente está na décima edição e para a revisão vai ser lançada a décima primeira já há algum tempo até e tem se discutido a retirada da transexualidade como transtorno de identidade de gênero e isso a militância tem discutido sobre essa retirada e sobre essa dificuldade de acesso ao SUS e aí tem se pensado em alternativas para que as pessoas não deixem de acessar o SUS mas que deixe de ser como uma patologia é muito importante a militância nesse sentido porque a gente não pretende o reconhecimento de que essa é uma questão de identidade que essa é uma questão do sujeito com isso a gente não pretende que ao invés dele ganhar autonomia ele tem a perda de um serviço que é o serviço do SUS mas não dá para levantar a bandeira da patologização porque nós não conseguimos avançar em políticas públicas a gente está levantando as duas bandeiras ao mesmo tempo mas o parecer ele é fruto de uma avaliação psicológica a gente não faz a avaliação psicológica já no sentido de frear a autonomia ou reconhecimento de identidade que a pessoa tem nós temos uma resolução muito pontual a esse respeito que é pela não patologização então ninguém precisa se preocupar muito com esse parecer mas ele é fruto de uma avaliação e só o psicólogo tem condições de dizer quantos encontros são necessários para responder a pergunta seja do Ministério Público seja do juiz quais são essas perguntas elas são importantes por quê? porque a gente não tem que expor o sujeito a gente tem que se limitar a responder o que está sendo perguntado para que ele alcance isso quando que isso pode se tornar uma dificuldade? quando por exemplo o sujeito deseja muito realizar todo aquele procedimento mas ele ainda não se reconhece em condições de lidar com o outro ele deseja isso mas na lida com o outro por exemplo que é muito comum com o pai com a mãe com a avó ele tem muita dificuldade disso mas aí não é o psicólogo que vai dizer que não é favorável é ele que vai dizer eu preciso de mais um tempo e aí é a psicoterapia que pode auxiliar ele nesse tempo e não o parecerista não o psicólogo na função de elaboração desse documento então não significa uma posição desfavorável significa a percepção se naquele momento o sujeito entende que aquilo é uma condição que ele dá conta que ele sustenta e isso eu acho muito importante pontuar porque a gente está falando no parecer da individualidade e aqui a gente está falando do coletivo na singularidade aparecem coisas que é da ordem do sujeito que nada tem a ver com o desejo de mudança de nome ou de reconhecimento do gênero tem a ver com o encontro com o pai com o avô com o irmão com aquela representação que às vezes a pessoa não dá conta e isso a gente só consegue perceber mesmo no consultório com a pessoa não tem nada a ver com negativa tem a ver com a percepção de que e aí vamos para frente é agora ou vamos esperar mais um pouquinho só isso né foi bem vamos explicar sabia achei tudo bem então gente é isso a gente pode já encaminhar para a gente fazer os atendimentos individualizados eu não sei como é que a gente vai fazer a dinâmica Cris a gente ficou depois dessa alguma dúvida vocês querem colocar alguma coisa você sabe que eu acho que a gente conhece de algum lugar você está em algum amiz de salvador na UAB deixa pra lá vocês ficaram alguma dúvida alguma pergunta quanto a ação da assessoria serão ações individuais ações individuais lançadas de uma maneira coletiva porque o celular vai ser adequada pra lá mas individualmente isso cada caso vai ser um caso porque a gente tem por exemplo um hotel que não tem um RG alguma pessoa que não tem um documento e a gente precisa quem tiver interesse em fazer esse acompanhamento por exemplo em salvador no ambulatório solicitar e a gente tem para quem quiser pode aí assim são questões diferentes a gente falou de algumas possibilidades então assim aí eu quero foto também deixa eu falar então assim a Luizy colocou uma outra questão sobre o acompanhamento do TFD a gente está aqui para falar de um mutirão de alteração de nome de pessoa de gênero e nome de pessoa trans nosso foco principal aqui é isso isso não significa que a gente não possa fazer o atendimento dessas outras demandas essas outras demandas também podem ser colocadas individualmente por cada uma de vocês se vocês tiverem Eva tem uma demanda de um tratamento com um psicólogo que você não conseguiu por exemplo não é isso? não o meu é psiquiatra é psiquiatra tá então assim não tá eu só estou tentando mostrar que tem outras demandas para além do nome então se Luizy fazer não tiver a intenção buscou aqui não conseguiu você também pode ser orientada pelas colegas pelas defensoras nesse sentido né mas são ações que vão ser não minha filha não é assim não você vai falando é espontânea já aprendi então assim agora fale sorrindo entendeu? não pesca o olho não olha pra foto ó entendeu? mas assim ó mas essas outras demandas gente podem ser trazidas claro né com vocês enfim que tiveram dificuldade em relação ao termo dele a hormonoterapia a documentação enfim tudo é possível também certo Valery tem pressa tem pressa né tem tanto mais é por isso que eu fico assim nessa dupla tem quase dez vezes então a gente quer uma foto também nossa você pediu pra alguém tirar? eu pedi sim já chegou? não ah bom porque eu nem fiz não nem me prepararei psicológica eu acho que não tinha eu não uso o aplicador do sensor mas pois é isso a gente vai fazer isso já tem que ir em baixo eu falo isso também é porque tem uma dose da piqueira que a gente vai fazer um passo esse passo você pode chegar ao dia de hoje pode ser eu não sei porque ele quer ser um pouco da minha e um da piqueira e um mês aqui então eu quero que a gente vai fazer aqui eu acho que é mais difícil você tem que sober que vai deixar ficar tem que pensar tem que pensar eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei tem que pensar eu não sei eu não sei Obrigado.